Bem, eu vou fazer esse vídeo porque tem algo bastante sério acontecendo dentro do YouTube. Tem um site, Casa Eclipse, que tá pegando os seus vídeos e basicamente clonando, vamos dizer assim. Como assim, Paulo? Eles basicamente clonaram o YouTube inteiro, vamos dizer assim. Tá, Paulo, explica melhor. Vamos lá. Acessando o site, ele vai aparecer nessa aba, tá? Eu não vou estar deixando o link na descrição, pois não é interessante. Mas basicamente, eles estão copiando tudo dentro do YouTube. Por um simples fato, a incorporação do site, a incorporação dos seus vídeos estão habilitadas. Toda vez que você for subir um vídeo no YouTube, agora certifique-se que você precisa desabilitar esse recurso. Eu vou mostrar tanto como habilitar e como desabilitar. Mas nesse caso, você vai precisar desabilitar. Você pode pesquisar aqui, numa guia de pesquisa, por um canal. Eu digitei aqui, tecnologia mundo BlueStake. E olha só, o meu canal, ele aparece aqui. Complicado, né? Bem complicado isso aqui. É muito complicado, pessoal. Porque não é o YouTube, é o Casa Eclipse. Ah, Paulo, e então? Como é que eu faço pra remover esse vídeo daqui? Bem, é isso que eu te mostro agora. Vamos lá? Bem, você vai abrir o teu canal. Lado direito superior, logicamente, logado na conta, né? YouTube Studio. Agora, do teu lado esquerdo, clique na opção Contenudo. Você vai fazer isso manualmente. Bem, você vai selecionar um vídeo. No meu caso, eu vou pegar esse vídeo aqui, que tá programado pro dia 28 de maio. Eu vou clicar aqui em detalhes. E pra gente poder desabilitar a incorporação, você vai fazer o seguinte. Você vai descer toda a rolagem. Mostrar mais. Desce mais um pouco. Tá vendo que tem permitir a incorporação do vídeo? Eu vou clicar aqui, ó, nessa parte. Não vou nem clicar, vou passar o mouse. Permitir que outras pessoas incorporem seus vídeos no site dela. Você vai desabilitar essa informação. Ao desabilitar, clique em salvar. É só desabilitar, certo? Dessa maneira, o Casa Eclipse, ele não vai ter mais acesso a esse vídeo. Ele não vai conseguir pegar esse vídeo. Porque ele não vai estar disponível pra incorporar no site dele, certo? Paulo, eu quero habilitar. É só permitir e salvar. Você vai fazer isso em todos os vídeos do seu canal. Bem, eu vou verificar agora se existe a possibilidade de pegar todos os vídeos. Eu vou clicar aqui, ó, nessa parte. Pra selecionar, editar, incorporar. Tá ativo. Você vai desativar. E vai atualizar vídeos. Bem, tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário desse vídeo pra tirar sua dúvida. Tchau.